Você tem um encontro marcado com o conforto e a praticidade. Venha conhecer um estilo moderno e prático de viver, que reúne tudo o que você mais deseja em uma localização muito especial. Flow Hype Living. Apartamentos, coberturas duplex e gardens. Com dois dormitórios e uma suíte ou três suítes. De 88 a 207 metros quadrados. Flow Hype Living. Viver bem é viver em equilíbrio. Flow Hype Living. Viver bem.